Olá galera, tudo bem com vocês? Kaique Andrade trazendo mais um vídeo para vocês vocês são muito legais na minha vida e sempre foram gente, e que vocês continuam sempre comigo, né? pro que deve vir é acontece o que acontecer que vocês sempre estejam comigo deixa o like, toque o sino, deixa o comentário tchau, falou